De longe tu já escuta, né? De Dividense Caralho, tinha que se ir novamente, pô Dividense, Dividense, Dividense Então fala pra Dividense Então levanta a mão pro alto Geral que tá bebado, levanta a mão pro alto Geral que tá bebado, pulgo no parquinho Mandela vira o puteiro então Pulgo no parquinho Mandela vira o puteiro então MCMR que elas entrem em emoção MR tá cantando e elas entrem em emoção Vai rolando a buceta no chão 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 Falando a buceta, oi buceta no chão Vem pra jogando de dança, não quero saber de nada Vai rolando a buceta na base, vai tomar uma amassada Vou dar pete na buceta, deixa essa estafada Vou dar pete na buceta, deixa essa estafada Vai ser socada com raiva de fita Eu sei que eu não sou teu dono, mas não tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Você no rave eu mando ela, sei qual é a tua intenção Mas carinha de safada batendo o puteiro no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodino, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodino, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodino, cai em qualquer papo Ô, como cê tá maravilhosa Com esses shortinhos, esse batonzinho rosa Desce me instigando e o jeito que malandro gosta Desce me instigando e o jeito que malandro gosta Ô, como cê tá maravilhosa Com esse shortinho, esse batonzinho rosa Desce me instigando e o jeito que malandro gosta Desce me instigando e o jeito que malandro gosta Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta à vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Então vai já se prepara na roupa, porta aberta Pô, vive desse, vive desse, vive desse, vive desse Não fala pra, não pintei esse pique Sucesso com a mulher Escuta aí, escuta aí, escuta aí, ó Eu me conheço a dor